Olá, internet! E aí, tudo tranquilo com vocês? Antes de começar o vídeo, eu quero dar dois avisos. O primeiro deles é que esse vídeo eu gravei junto com o Goat do canal Rádio Galáxia. Vocês podem ir lá conferir, eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Ele já gravou várias outras dublagens comigo e eu mesmo já participei de várias dublagens dele também. Inclusive esse banner lindo fui eu que fiz. Vontade de lamber esse banner tão bem produzido que ficou. E o outro recado tem a ver com o vídeo de hoje. Caso você não saiba, existe uma brincadeira nas redes sociais que é te fazer... redes sociais fakes, sabe? Falsas. É como se fossem personagens de ficção usando as redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram e por aí vai. E eu quero pedir pra vocês irem lá no Twitter do perfil Boku no Hiro Tweets. Que inclusive é o perfil que eu vou usar pra fazer esse vídeo. Esse perfil faz uns conteúdos muito bons, eles usam fake tweets com os personagens de Boku no Hiro. Inclusive excelente foto de perfil com a prop versão GTA ou pistola. E o link também vai tá aqui na descrição pra vocês que tem Twitter e gostam de Boku no Hiro Academia. Pra seguirem e se divertirem, porque essa é a intenção tanto desse vídeo como desse perfil de Twitter. Ah, e é claro, antes de ir ao vídeo, esse é um formato novo que eu tô tentando pra... Apenas adicionar ao canal. Se você estiver gostando desse formato, deixa o like e compartilha com os amigos. Porque tá dando realmente um trabalho fazer esse formato de vídeo. Mas eu tô gostando bastante de fazer. Então se você também estiver aproveitando, não esqueça. Like, compartilha e se inscreva se não estiver inscrito. Então, valeu, vamos ao vídeo. Cara, o mais da hora que você já começa com o Nick do Cristina. Pedra no caminho. Segurei a mão do meu namorado hoje. Eu vou deixar você interpretar esse Bakugou, que inclusive é o melhor Nick do mundo. Minha sugestão, aliás. Ah, Jair, vamos lá. Cloreto de sódio. Caraca, como é que eu vou... Eu nunca peguei pra fazer a voz dele, mas vamos lá. Fui pra me salvar, cara. Eu achei romântico. Me respeita. Agora, sabe qual é o mais legal? Quer saber uma coisa? A gente tá gravando isso num sábado. Eu não vi o episódio de hoje de Boku no Hiro. Então estamos tomando um spoiler desgraçado de que o Bakugou foi salvo do resgate. Exato. Cara, tipo, maluco. Eu parei no episódio em que o Bakugou... Eu posso dar spoiler? Foda. A gente acabou de dar um spoiler aqui só com esse tweet. Mas então... Cara, eu parei no episódio e o Bakugou foi sequestrado. Eu parei aí, cara. Tipo, não tem. Não sei mais nada do que tá acontecendo. Caraca, você tá um pouco atrasado aí, hein, fera. Meu Deus, o que que é isso? Cara, sabe qual? Eu acho que isso é uma referência de uma página no Facebook. Eu não vou citar porque eu não quero dar jabá. Escoge dos vilões. Se quiserem entrar, dá fav nesse tweet. É tipo isso aqui, olha. Procura o job. Quem quiser, dá RT, sabe? Só que ao contrário, né? O melhor é o Tomura. Puta que pariu. Já falei que estamos sem vaga, sua vampira atentada. Não, o melhor é isso aí. Cala a boca, punheteiro do... Punheteiro por quê, véi? Como ela sabe o que o Tomura faz, aí sei lá o que acontece naquele bar, né? Ah, é. O que acontece no bar do Gril... No bar do Grilbis Negro, fica no bar do Grilbis Negro. Grilbis Negro, melhor coisa. Ok, vou adotar esse apelido. Nunca lembro o nome daquele porra mesmo. É até verão, cara. Eu chamo ele de Grilbis mesmo. Mano, só agora reparei no nick da Toga. Suck, 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 suck. Mano, eu já vi esse tweet em algum lugar. Ele tem 140 retweets. Deve ter caído no teu feed de algum jeito. Inclusive, eu vou dar o retweet agora. Eu quero nem saber. Vê esse gatinho da floresta. Me ajudem a encontrá-lo. O Edor. De cara a Uraraka. O céu é o limite. Momento filosófico com Hagakure. A Menina Invisível. Será que estou vivendo ou apenas existindo? Essa é a personagem que ninguém lembra que existe na série. Por que será, né? Era outro dia eu estava conversando com o Eldr no Discord. Ele falou, ah não, que aí é o Hagakure. Na hora que ele falou Hagakure, meu primeiro pensamento foi quem? Eu não, meu Deus. Eu não acredito. Eu não acredito. Cara, a pessoa que criou isso no Twitter. Eu quero muito dar um abraço nessa pessoa. Você é uma pessoa incrível. Mano, vou botar o Zuko, velho. O Zuko. Eu nunca estive em um relacionamento amoroso. Não se preocupe, Todoroco. Todoroki. Você é bonito. Vai encontrar alguém. Aí entra um menino aqui. Ninguém quer saber. Você me acha bonito? Esqueci o notebook. Todoroki. Onde fica a casa do caralho? Cloreto de putaço. Eu tô bem. É a casa do Deco. De graça, cara. De graça. Nem fiz nada dessa vez. Ah, cara, tipo, mano, nem fiz nada. Endeavor. Conta verificada. A Ormite é muito bonzinho. Não apoia o jeito que ele trabalha. Entendi. Faz melhor então. OU! Midoriya. Ou Midoriya. Eu vou pronunciar do jeito que eu quiser. Sinto que eu quebrei o braço de novo. Eu vou quebrar teu cano, moleque. Pô, sabe o que vocês podiam ter feito? Uma dica aqui, recomendação top. Mudar o link do Midoriya. Mudar, tipo, pra Deku. E a imagem ser, tipo, da Deku Forest. Ah, caraca. Essa é muito boa, velho. Da Deku Tree do Zelda. Tem uma montagem do Deku com o rosto na Deku Tree. Eu não preciso nem falar muito sobre esse tweet do Monoma. Mano, pior que eu achei ele mega de um drogado, velho. Ele é muito louco. Ele usa drogas, né? Todoroki. Endeavor, quais compromissos temos hoje? Jouto, você poderia ter vindo aqui no escritório perguntar. Mas eu não quero olhar pra sua cara. O céu é o limite. Uraraca. Você tem que tirar a gravidade dos seus problemas, tá ligado? Eu te odeio. De graça, o Bakugou já manda no caps log. Esse deve ser, eu acho, o melhor tweet. Desse, desse vídeo. Será que ninguém na merda de Boku, meu riro inteiro, tem, não fica agoniado com o fato dela sempre estar nua? Eu acho até que eles preferem. Não sei. Bakugou com o nick de H2. Ódio. O Twitter tinha que ter essa merda de limite de caracteres. Deixa eu xingar em paz. Porra, caralho, não sei. Tá com o Twitter arrombado, morre. E esse é o Bakugou. Eu já tuitei uma coisa parecida com isso, mano. Você já tuiteou uma coisa dessa? Já. Já tuitei. Como que o Nomo tem um Twitter? Ó, crianças de 5 anos tem canal no YouTube. Por que o Nomo não pode ter um Twitter? Bem que ele não tá digitando. Ele tá dando cabeçada no teclado, né? Ó, Nomo, tu sempre fala as melhores coisas. Aquele amigo, poucas palavras, muita sabedoria. É. Erase my life. Eu não acredito. É muito difícil ser mais de 20 crianças. Você não tem filhos. Quê? A conta do Eraserhead não é verificada. Era a pessoa que pensou nisso. Nesse pequeno detalhe, tá? De parabéns. Pedra no caminho. Indo salvar meu namorado. Tudo na broderagem, claro. A madrugada é fria e escura. Como meu coração. Olha a foto. Eu tô com ele. Agora que eu vi, eu tô com o Emo. Tô com o Emo. Tô com o Emo. Vai dormir. Boa noite, coração, coração. Boa noite, Deku. Coração. Boa noite, Gero. Que Deus te elimine. E você sabe. Não foi erro de digitação. Livro file pick. Você tem alguma foto que você não tá gritando, Katia? Não vou ter alguma potência neles de perda. Eu só te levo com boca. Acabou os caracteres. Minita, manda nudes. A novinha tem que ser bem gostosinha, tá ligado? Que novinha? Tu não pega ninguém, Gero. Cara, doeu. Doei em mim essa daí. All Might. Tão bom lidar com crianças. Coraçãozinho do Mineta. Você não. Hello darkness, my old friend. Meu Deus. Levar um tapa desses de alguém? Ok. Levar um tapa desses do All Might? O único instrumento que mais eu toco é o teu. Todo mundo já tweetou isso uma vez. Acho que todo mundo uma vez na vida já fez isso. Midoriya. Acho que me ferrei. De novo. De novo. Bakugou. Estou aqui para mais uma declaração de ódio. Esse é o tweet para a gente fechar esse lance. Mano. Eu afirmo a minha opinião. Bakugou o melhor personagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho